E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje eu tô indo fazer um vídeo ali num lugar que tem aqui perto de casa, dá uns 2km mais ou menos aqui de casa, pertinho. Na saída aqui da cidade tem um lugar que é Tumafara que tem uns macaquinhos, tem uns coati ali. Tô querendo ir lá ver se tem mesmo, se eu vou encontrar agora. Agora é 10h30, provavelmente eles ficam só depois do almoço, né? Mas vamos lá conferir lá, ver se vai tá lá os coatizinhos, os macacos. Opa aí que vai tá legal, opa aí o vídeo inteiro aí. E pra quem tá chegando agora, pessoal, quem é novo aí, chegou no canal agora, se inscreva aí pessoal, pra dar uma força pra gente. Pra gente crescer devagarzinho, beleza? Meu pneu tá com pretinho, essa terra aqui vai... Vai estragar tudo pretinho agora. Vai grudar sujeira largado. Aleãozinho. Vou pegar a estrada agora. Aqui vai pra Itatinga, aqui a gente vai pra Ponte Alta, um bairro daqui de Avaré. Aqui, acho que é logo ali, naquela mato fechada ali, pessoal, que fica uma capelinha aqui, que fica um saguizinho lá. Então, só não sei se é saguizinho, que macaco que é aquele lá. E coati, vamos ver se vai tá lá mesmo. Se esse é horário, eles tão lá, né? Aí, a entrada é aqui. A nossa primeira entrada. Vamos ver se tem gente ali, tem gente que vem ver aí. Tem um pessoal ali. Ah, calibrei o pneu da moto ontem, a motinha ficou dura aqui na terra. Tem um pessoal ali já, vamos ver se tá... Ah lá, o escotinho tá ali mesmo. Ali, um ali. Olha, o outro aqui. Olha, o quanto ali? Olha, o quanto? Olha aí, a gente vem tudo esperando comida. A outra aqui. Oh, louco! Olha aí. Tem uma capelinha lá, o macaquinho ali. Tá ali, olha. Querendo comida? Tô querendo comida. Acho que tão acostumado já, o pessoal vem trazer comida ali. Eu não trouxe nós dois, filho. Mais tarde eu trago. Tá ali, olha. Tá ali. Deixa eu ver. É um macaco lá, pôs fora. Ai, eu tô aqui, mano. Pô, pô. Olha aqui, mano. Pô, pô. Olha aí, eu fui na saia da macaco, achei macaca, o pobre é macaco, achei macaco, agora aqui 2 km de casa tem macaco, olha aí Olha aí pessoal, vem tudo atrás da gente querendo comida, sai, não vou dar comida para você não, você vai procurar nesse mato aí filho Olha o filhotinho Tá vindo atrás, vai procurando O que você quer? Quer comida? É caçar filho Agora os macacos mesmo, tá tudo ali, olha Aqui a minha câmera se larga ruim de zoom Estão tudo meio sumidos É pessoal, que bonito a linha, muito bacana Mais tarde eu vou voltar para trazer a esposa aí de novo Caralho, do lado de casa tem um monte de sagui, coati Aqui o sanguizinho está meio escondido, os caras não estão vindo ali Olha só, fui na serra da macaca, não vi macaca Agora vim aqui do lado de casa, 2 km de casa tem um monte ali Legal Estava conversando com o senhor ali, seria legal se a prefeitura, quer dizer, aqui como é particular A pessoa podia vender para a prefeitura, né, essa área ali e fazer tipo um horto aqui, né Ficava bem, nossa, ficava legal fazer uns banquinhos para sentar ali Plantar uns pés de abacate ali para os animais comerem também, né, pés de abacate Maçã, podia pôr também, banana Que aí quem traz é o pessoal que traz a comida, né Traz o alimento para os animais, aí é o pessoal aí que vem aí e traz aí para eles comerem Mas é legal Então é isso aí pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por quem assistiu até aqui Se você curtiu, deixa aí seu like Quem não é inscrito, se inscreva também, pessoal, para dar aquela força aí, beleza E compartilha esse vídeo aí para chamarem novos inscritos, novos pessoais, beleza Até o próximo vídeo pessoal, fui